Muito bom, fez história porque chegou já a final do Paulistão. Não tem Corinthians, não tem São Paulo, não tem Santos, não tem Ituano, tem Agua Santa. É, mas o Agua Santa bateu no Palmeiras. Eu ontem falei no mesmo arredondado... O Palmeiras que bateu no Agua Santa, porque o Palmeiras que ficou para trás, porque se fosse um jogo só tinha ganhado. Não, aí que tá. O Agua Santa bateu no Palmeiras, recuperou a vantagem e joga por empate agora. Então, quer dizer, o que aconteceu ontem para o Palmeiras perder? Aconteceu o seguinte, duas falhas gritantes de dois jogadores que não costumam falhar. O Gomes, o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha. Aliás, a torcida vem pegando no pé do Marcos Rocha no ano de hoje e ele realmente tem chegado atrasado em muitas bolas. E vou dizer uma coisa para vocês, ontem eles falharam feio e saíram dois gols. Poderiam ter sido quatro, porque o Agua Santa mandou mal na trave e depois aquele carinha deu um chapéu no Everton, aliás, no Everton, e poderia ter feito esse gol se ele não tivesse se afobado tanto. Se fosse um gol de Guedes, eu acho que era gol. O Roberto, com certeza. Caleri, como fala aqui, no... Ai, Cano do Fluminense, Pedro do Flamengo, faria esse gol. Mas ele faltou um pouco de, acho que, um pouco menos de afobação. E sobrou tranquilidade para o Bruno Mezenga fazer dois gols. Um de cabeça, aproveitando a falha do Gomes e a falha do Marcos Rocha e depois um gol na mesma sequência. Falha do Marcos Rocha e falha do Gustavo Gomes para o Bruno Mezenga. Então tá aí. Vitória merecidíssima do Agua Santa. E vou dizer, a ficha não caiu ainda para o palmeirense. Ah, vai ser fácil. Lá nós vamos... Lá na W Torre Arena, nós vamos fazer a miséria lá. Não vão fazer, não. Não vão fazer, não. Vocês perderam a oportunidade de fechar o campeonato ontem e isso vai fazer falta na hora H. Escreva o que eu digo para vocês. Não vai ser fácil para o Palmeiras virar esse resultado. Para mim, o próximo jogo vai ser 1x1. Decidido dos 90 minutos, Agua Santa campeão, Zé. Pois é, Chico. Boa noite para você, para mim, para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Sexta-feira estávamos nós três aqui e a Michelle perguntou o que o Agua Santa tem que fazer. O que tem que fazer? Não foi? Tem que sobreviver. Eu achei que tinha que jogar fechadinho por uma bola, aquele negócio todo, contra-ataque. E foi justamente o oposto que fez o Thiago Carpini. Então, assim, futebol, gente, não tem certo e errado. Tem aquilo que o treinador acredita, passa para os jogadores e os jogadores têm que comprar a ideia dele. E os caras do Agua Santa compraram demais a ideia do Carpini. No segundo tempo foi um banho do Agua Santa. O Agua Santa dominou o Palmeiras no segundo tempo, impôs o seu jogo, foi para cima, conseguiu uma vitória maiúscula. E, Michelle, você sabe, você está muito tempo nisso, Chico também. O futebol, ele sempre proporciona histórias, assim, milagrosas, histórias que a gente não espera. Rapaz, eu não sei. Não, hein? Por quê? Você está... Lá no Allianz Parque, não na W Torre Arena, onde já deu o jogo. Lá no Allianz Parque. É da W Torre ainda. O nome é do Palmeiras. O avião não é do Palmeiras, é da Leila Pereira. Quer dizer, o estádio é do W Torre, não é do Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras acha que tem tudo e não tem nada. O Palmeiras é favorito ainda, na minha opinião. Mas eu estou meio... Eu não sei. Não sei, não sei. O pessoal vai ficar bravo, mas não sei. Tá certo? É, não sei. Na sexta-feira, a gente vai colocar agora na tela o palpitômetro de sexta-feira, porque tem gente aqui na bancada que acertou o placar. Vamos mostrar como que foi? Olha só como esse homem está inspirado. Eu falei 3x1 para o Palmeiras, errei. O Chico Lang falou 2x1 para o Água Santa. Nota 10! Aê! É, Chico Lang! É, Chico Lang! Chico, nossa! Então, agora, eu pergunto. É melhor perguntar na sexta-feira. Pergunta na sexta. Na sexta-feira, eu vou perguntar para o Chico Lang o palpite dele. Mas para o seu, eu já posso perguntar hoje. Pode perguntar. Posso perguntar hoje, porque você não vai estar aqui na bancada. Não vou estar na sexta-feira. Mudou tudo aqui hoje. Mudou tudo aqui hoje. Agora a nossa chefe aí mudou. Estou confusa aqui. Eu estava acostumada com você de sexta. Nossa chefe mudou toda a escada. Qual que é o seu palpite, Zé? Olha, Enxeri. Você está sentindo hoje, né? Porque as coisas podem mudar também. É, 1x1. E pênaltis? Não, 1x1 é a Água Santa. Ah, empate à Água Santa! Não, oi! Um gol de diferença, que é pênalti. Você acha que dá 1x1? 1x1. Como a Água Santa ganha de 2x1, a Água Santa tem a vantagem do empate. Tem a vantagem do empate. Agora, do empate. Agora é o seguinte. A gente falou muito, né? Que o Água Santa não pôde errar. Que o Palmeiras acerta muito. E, na verdade, quem errou foi o Palmeiras. Demais, o Palmeiras. Quem bobeou foi o Palmeiras. Ali, o Marcos Rocha. Papá, foi gol. Foi gol. Não é? Mas futebol é assim. Eu me lembrei que, numa Olimpíada, eu acho que era o Jair Pereira, o técnico. Ele tinha Tafarel no gol. Tinha Mousa na zaga. Ele tinha Romário Bebeto na frente. Ele tinha o Dinda no gol. E quem ganhou o jogo Brasil-Japão foi 1x0-Japão. Quer dizer, o futebol é o único esporte que o fraco ganha do porte. É isso aí. É mesmo? Eu acho que o Abel foi arrogante. Eu acho que o Abel, quando ele fala que ele enalteceu a Água Santa, foi até pra dar uma sacudida no elenco ali. Pra falar, ó, foi feio a gente perder. A gente não podia perder. Se fosse um jogo só, não sei o quê. Eu acho que ele não... Dessa vez, ele já menosprezou o adversário em outras vezes. Inclusive, cutucava. Falava, erraram isso, erraram aquilo. Ele não fazia isso de falar, assim? Dessa vez, eu acho que ele não fez isso. Ele enalteceu o adversário, não? Olha, eu acho que a palavra vergonha, ela pegou mal. Pegou mal? É. Porque será uma vergonha se perdermos o título. Quer dizer... Ué, mas o tamanho do Palmeiras e o tamanho do Água Santa com respeito à equipe do Água Santa. Não, não, não. Mas aí a palavra vergonha tem um pouco de arrogância, sim. Eu acho que... Soberba. É, soberba. Ele tá achando... Ele tava achando que eles iam ganhar o jogo a hora que eles quisessem. Isso sim. Essa é a grande verdade. Ele menosprezou o Água Santa? Menosprezou. O time todo não jogou e jogou dando, sabe? Eu não sei se ele... Ele menosprezou o Água Santa? Você acha que ele... Eu acho que ele não. Eu acho que ele menosprezou na medida em que ele tira o Breno Lopes e coloca o Henrique. Mas o Henrique fez o gol. O Henrique fez o gol. Mas até agora eu não sei não se eu não tava impedido. Essa é a grande verdade. Na hora tem dúvida. A Edna não deu. Mas depois acho que não tava, não. Eu discordo aqui do nosso Nostradamus Lang, né? Mas assim, eu acho que o Abel, ele não foi arrogante, não. Concordo com o Silvestre. Acho que ele deu uma cutucada no próprio elenco. Eu acho. Pô, gente, pelo amor de Deus aqui. O nosso investimento é muito maior. A nossa equipe é muito melhor. A gente tem que ganhar esse jogo. Não pode. Obrigação. É, eu não gosto muito de falar em obrigação. Eu gosto. Obrigação tem eu com o Tel, ser com seus filhos. Eu tenho obrigação no trabalho. Tem obrigação em casa. Tem obrigação, né? Mas obrigação é... Eu tenho outro time do outro lado. Então, assim, o outro time também quer ganhar. Outro time tá ali pra ganhar também. Não acho que o Abel foi arrogante. Dessa vez, acho que ele foi bem pra caramba, assim. Cutucou o próprio elenco. Porque, assim, o Palmeiras precisa dar uma virada, gente. Aí que faz, né? Precisa fazer alguma coisa nesse jogo aí, senão a água... Primeira derrota do Palmeiras no ano, gente. Mas sabe o que acontece? Só faltou ele falar assim. Olha, perdemos para esse bando de Zé Mané. Você tem vergonha na cara. Isso. E assim que eu entendi. Ele provocou o Água Santa. Você tá querendo deixar os meus papéis? Não, não, não. Não, não, senhora. Isso tem que ser exibido lá pro jogador do Água Santa. Entendi. Ele praticamente chamou o Água Santa de um bando de Zé Mané. Não, mas a gente tem que... Quem foi que falou que o salário do Dudu paga não sei quantos meses da equipe do Água Santa? Paga dois meses só. Dois meses? Só dois meses. Mas tudo bem. Um jogador paga dois meses de toda a equipe do Água Santa. Então assim, a obrigação é de quem jogar? De ganhar? Palmeiras. Não, claro que é do Palmeiras. Mas ele não tinha que vir a público e falar, olha, vocês são um bando de Zé Mané, nós perdemos para um bando de Zé Mané. Isso que ele quis dizer. Então ele cutucou mais ainda o Água Santa. Eu acho que ele cutucou o elenco dele. Dirigente do Água Santa aqui o Chicão. Não, não é dirigente do Água Santa. Você tem que ler nas entrelinhas. Ele chamou o time do Água Santa de Zé Mané. O Chico.